Atenção, partida para o sétimo, para o prêmio Whoop Maker Emancipado, baliza dois, é quem toma a ponta Vai tirando uma cabeça para El Gatuladro Vai forçando El Gatulado, vai forçando também o Nenut Juntamente com o Emancipado, o Nenut toma a ponta Uma cabeça para o Emancipado, El Gatulado corre em terceiro Quarto colocado Nitros, quinta colocação bem aberta e corevalente Depois vai correndo Joe Walker, Jerk, The Best Mont Bem aberto, vai correndo o Senhor Inglês, Jack Jack Até o último colocado, Four Fighter São apenas 700 metros no setor E o número 1 de Nenut tem um corpo escasso de vantagem para El Gatuladro Emancipado, fazendo baldas, corre em terceiro Força por fora e toma a quarta correção, Joe Walker Trazendo junto com ele, o corevalente Em quinto por dentro, o número 7 de Nitros Contorna a curva e entra uma parada final Nenut tem a ponta, uma cabeça de vantagem para El Gatuladro Correndo em segundo, Nenut e El Gatulado Brigam os dois até aqui, Nenut apanha El Gatulado já dominou, já tinha vantagem de paleta De meio corpo, um corpo inteiro, ganha a carreira Emancipado, e vem ligeiro Joe Walker Na ponta, El Gatulado, com Joe Walker Decolando da retaguarda Na ponta ainda, El Gatuladro Arranca Joe Walker, El Gatuladro Vai se defendendo, e bem aberto The Best Monte, decolando por fora Lá vem o The Best Monte Já dominou, The Best Monte Cruzam a faixa final Vitória para The Best Monte Depois vamos aguardar, Joe Walker Vitória para The Best Monte Número 4, atropelada Fulminante Segunda posição Vamos aguardar, ou Joe Walker Ou El Gatuladro O Dirk, número 5 Foi o quarto, aparentemente Forte Fighter, lá por dentro Na quinta posição Vamos aguardar O Photo Char Em sexto, agarrado com ele Sinalizou o senhor inglês Era previsto uma briga intensa E no final, os atropeladores deveriam surgir Vitória para The Best Monte Depois, já fora do marcador O Core Valente